Com excelente atendimento, motocicletas diversas, com planos que acalem e dêem o orçamento, por isso é que faz com que a FC Motos, a nossa concessionária aqui em Condor, é a única diamante do Nordeste. Isso mesmo, a FC Motos e Amarra, a única concessionária diamante do Nordeste. Motos diversos, planos facilitados, de todas as formas, você vem aqui, escolhe a forma de pagamento e nós fazemos a venda da turma motocicleta. Se preferir um consórcio, nós temos consórcio em 72 parcelas, 60, 50, 36 meses, 25 meses. Se preferir o financiamento, apenas uma pequena entrada e o saldo a gente parcela em até 48 vezes. Venha até FC Motos, a única diamante do Nordeste do Brasil. E aí Obrigado.